Primeiro round! Segue! Muito bom! Venha! Vamos! 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 Que saco! Pegue! Vitorioso foi decidido! Segundo round! Lutem! Que tal isso? Eu vou acabar com isso! Paraíso ocultando! Você não vai salvar! Agora eu colocarei minha vida nisso! Você não vai salvar! Que tal isso? Prefaz! Que tal isso? Prefaz! Que tal isso? Eu vou acabar com isso! Eu vou pagar! Eu vou pagar! Ah! 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 Hora da decisão. O que você está fazendo? Perde. Hora da decisão. Não subestime o poder da vontade de fogo. O Vitorioso foi decidido. Em minha posição, não sou autorizada a perder.